Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou aqui falar a respeito de ovos orgânicos, ovos de galinha. Eu queria muito adquirir, comprar isso, porque assim, quem mora em um meio urbano tem mais dificuldade, né? No sentido de cultivar isso, ou seja, você vai comprar. A não ser que você more em um meio rural, ou que você tenha um sítio, uma fazenda, e que você tenha condição de fazer isso, né? Os ovos ali, né? Orgânicos, porque você sabe aquilo que você está oferecendo para as galinhas, enfim. Mas tirando isso, quem mora no meio urbano, principalmente, vai obter comprando. E aí, nessa realidade em que eu vivo, né? Eu queria muito encontrar ovos orgânicos com selo mesmo, né? Para eu ter uma garantia, porque a gente nunca sabe de onde é que veio de fato. A gente vai lá no supermercado, compra ovos, por mais que eles sejam ovos caipira, você não sabe exatamente, né? Beleza, ah, ovos caipira, são galinhas criadas soltas, já é um ponto positivo. Mas, será que essas galinhas caipiras eram alimentadas com algum alimento transgênico, alguma ração transgênica? Aí a gente fica sem saber. Então, eu queria muito encontrar ovos com selo orgânico, e encontrei pela primeira vez... Na verdade, assim, eu fui numa loja de produtos naturais comprar outras coisas, né? Frutas, maçã e tal. E aí, quando eu estava indo para a seção de frutas, eu passei assim por uma gôndola e vi lá uns ovos com a caixinha assim, que eu falei, opa, é isso que eu estou pensando. Aí eu, era isso mesmo, comprei, eles estão aqui. Vou mostrar para vocês. Lembrando que esse vídeo não é de publicidade. Eu comprei, de fato, e vou compartilhar com o intuito de compartilhar informações e compartilhar a dica, sim, do produtor. Porque não é tão fácil encontrar. Cada vez mais vai ser, né? Mas, até porque, quando você encontra pela primeira vez, agora fica mais fácil. Por exemplo, para mim, né? Voltar lá no local e comprar de novo. Então, agora ficou um pouco mais fácil. Mas eu digo assim, para muita gente ainda não é tão fácil encontrar ovos orgânicos. Então, esse tipo de vídeo aqui é com o intuito de enaltecer o produtor. E fazer vocês terem conhecimento dessas marcas, dessas empresas. Que, com certeza, né? Quer dizer, eu imagino que já devem ter outras empresas produtores de ovos orgânicos também. Mas, esse aqui foi o primeiro que eu encontrei disponível para comprar. E, antes de eu mostrar, mas que você deixe o seu like. Deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Agora, veja aí na tela aí, mais próximo, as embalagens para vocês conferirem também. Bom, inicialmente, né? Eu passei assim, ó. E vi essa caixinha aqui. Aí, voltei para trás, né? Para poder... Opa! Eu vi direito. Aí, cheguei perto e era isso mesmo. Então, ovos orgânicos caipiras. E aí, andando pela loja, né? Eu acabei, depois, em uma outra sessão, encontrando esses dois aqui, um do lado do outro. Que são as versões aqui, enriquecidas. Esse daqui é enriquecido, né? Com selênio e vitamina E. E esse aqui, ômega 3 e vitamina E. Então, na verdade, né? Ambos tem, né? Essa vitamina E. E esse aqui tem o selênio, diferenciado, né? E esse aqui, o ômega 3, em uma quantidade diferenciada. Bom, a embalagem, né? Que é essa daqui, os ovos orgânicos caipiras, eles vêm 10 unidades. E a embalagem, que é total aqui, né? Custou R$12,49. Tava lá de oferta, inclusive, no dia que eu fui. E as outras duas embalagens, né? Também, elas têm 10 unidades cada uma. E cada uma delas custou R$17,98. E essa questão do preço, eu apenas falo a nível de vocês terem uma noção. Porque, geralmente, fica uma curiosidade, né? Tá, mas quanto é que seriam esses ovos orgânicos? Eles são mais caros quanto do que os convencionais. Então, fica aí pra vocês já terem uma ideia. Eu vou abrir aqui a caixa pra vocês verem de mais perto, né? Já, já. Mas, antes, eu queria falar um pouco disso aqui, né? Do que vocês acabaram de ver. Eu entrei no Instagram da empresa e, pelo bem que vi, né? Eles têm algumas versões. Essas que eu trouxe aqui, né? São três modelos diferentes, né? De embalagem. São algumas das versões que eles têm. E eu trouxe essas três porque eram as que tinham lá na loja no dia que eu fui. Mas, vamos lá. Na embalagem, aqui, diz o seguinte, né? Que essas galinhas, elas são livres de gaiolas. Elas têm acesso à área externa. Têm ração orgânica e vegetal. São livres de antibióticos. E são tratadas com homeopatia. Essas informações que eu acabei de ler, né? Estão aqui. E o selo orgânico tá aqui. E todas as embalagens que eu estou mostrando, né? É dessa empresa. E elas têm esse selo aqui, orgânico. E antes de eu falar das versões enriquecidas, eu peço que você garanta sua inscrição no canal. Aqui embaixo, você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. A inscrição é gratuita. E ao se inscrever, você vai ter mais chances de acompanhar os conteúdos que eu posto por aqui. Sobre nutrição, saúde, bem-estar de modo geral. Depois de se inscrever, tem embaixo aqui também um sininho. Clica nesse sino. Selecione lá a opção todas. Só que para que, de fato, você receba todas as notificações de todos os conteúdos que forem indo ao ar, você precisa ir nas configurações do seu celular. Lá na parte de aplicativos. Veja no aplicativo YouTube se você permite que quer receber os avisos do aplicativo YouTube. Bom, eu fiquei um pouco assim, né? Tá, mas essas versões enriquecidas com seleno e vitamina E e a outra com ômega 3 e vitamina E, elas são enriquecidas. Ou seja, né, as galinhas, nesse caso, são alimentadas com uma alimentação diferenciada e por isso os ovos têm uma maior quantidade desses nutrientes. Eu imaginei isso, obviamente, mas lá no Instagram deles, né, eu encontrei lá um post que uma pessoa perguntava isso. Como é que era esse enriquecimento? E basicamente eles disseram isso, né? Eu vou até colocar o print aí pra vocês, mas é que eu não tô aqui agora pra ler exatamente. Mas eu lembro que tinha, vocês vão ver na tela exatamente o que tem escrito, mas basicamente, né, tem dito aí, né, de isso, né, de que esses nutrientes aí, né, são enriquecidos, são suplementados na alimentação dessas galinhas. Então, os ovos delas, automaticamente, né, eles acabam colocando como enriquecidos nesses respectivos nutrientes. Então, aqui só abrindo pra vocês verem, né, olha só, 2, 4, 6, 8, 10, como eu havia dito. Esse daqui também, né, as 10 unidades. E aqui também, 10 unidades. E assim, né, gente, no aspecto nutricional, ovos de galinha, né, são fontes de proteína, proteína de alto valor biológico, o que quer dizer que contém, né, todos os aminoácidos essenciais para o organismo humano. Obviamente que a quantidade de proteína que você precisa consumir ao longo do dia, né, vai além de você consumir um ovo, né. A gente tem outras proteínas também de origem vegetal que devem estar presentes para que você tenha uma quantidade de proteína, né, satisfatória. E, obviamente, que, né, qual a quantidade de ovo que você vai consumir por dia, um por dia, dia sim, dia não, isso tudo sobre quantidade, forma de uso, fica aí a minha dica, né, de que você faça acompanhamento por nutricionista para que você tenha a inserção do ovo, se for o caso, de maneira adequada, na quantidade adequada, sugestão de forma de preparo, com receitas e por aí vai. E só um detalhe, né, sobre a questão de como usar, gente, formas diversas, né, a gente pode usar para fazer um ovo cozido, pode ser um ovo mexido, ovo poché, pode ser utilizado para fazer receitas do tipo pão caseiro. Eu estou falando isso porque são, geralmente, essas as formas que eu costumo utilizar com os ovos, né. Então, aí vai muito da criatividade e, né, os ovos são um recurso muito utilizado na culinária, então, você aí também, né, certamente deve ter formas iguais as que eu falei ou até outras também com receitas, que quando a gente fala em receita, né, a gente abre aí uma infinidade de possibilidades. E já comenta aqui embaixo se você está gostando do vídeo, gostou da dica e se você, por acaso, né, conhece algum produtor orgânico, uma outra marca, cite a marca aqui embaixo para que eu e outras pessoas também tomem conhecimento de mais opções existentes aí no mercado. Sobre as versões enriquecidas, né, em uma unidade de ovo, né, tem 3mg de vitamina E, tanto nessa versão aqui, quanto na outra, também que tem vitamina E, né, enriquecida. Agora, esse aqui que é de selênio e vitamina E, o selênio, né, quanto é que tem? Em uma unidade de ovo referente a uma porção de 55g, tem de selênio 10,2mg. O selênio, né, para só contextualizar aí, né, o aspecto nutricional, é um mineral com função antioxidante e tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre o selênio, em que eu até fiz relação aí com a Covid-19. Você pode ver esse vídeo aí, caso você se interesse. E esse aqui, que é o enriquecido com ômega 3 e vitamina E, a parte do ômega 3, em uma unidade de ovo, né, também a porção de 55g, tem aqui, olha só, de ácidos graxos poli-insaturados, EPA mais DH, 80mg. Então é isso, eu quis aqui enfatizar mais, os aspectos nutricionais, as características principais do produto, que o tornam orgânico, e então espero que você aí tenha aproveitado as informações, compartilhe o conteúdo, porque só assim, né, esse conteúdo chegará a mais pessoas, que de repente possam se interessar com mais informações, e essa camiseta que eu estou usando aqui, ó, uma camiseta, né, da estampa Enosis, você pode ter uma igual a essa, dentre outras opções de camisetas, blusão, boletons, na lojinha habitual, que o link está aqui embaixo na descrição, ou também abaixo do vídeo, você encontra uma estante de produtos, seleciona lá, porque olha só, né, a gente tem que ter o que, né, Enosis, essa troca, que é o que eu estou fazendo aqui, compartilhando algo com vocês, para que a gente tenha essa noção, né, de, pelo menos é o que eu faço aqui no canal, né, tentar trazer conteúdos que possam agregar com informações, para que as pessoas que me assistem, né, tenham conhecimento, não que isso substitua o acompanhamento do nutricionista, como eu já indiquei, ele é a importância, mas a informação é importante. Então, aqui na tela, né, para finalizar, já já no meio vai aparecer uma foto minha, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Faça isso, muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui, agora sim, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí